Olá Sérgio Braga, olá a todos os amigos do Tempo e Dinheiro, aqui quem fala é Douglas Coelho, sou sócio da Radar Investimentos. Hoje eu estou aqui para trazer um breve resumo do mercado do boi gordo. Mercado que essa semana continuou pressionado negativamente, dando seguimento ao movimento que a gente via nas semanas anteriores. Boa parte dos frigoríficos paulistas ofertam entre 285 e 290 a vista pela rouba do animal terminado aqui no estado. Essa semana foi uma semana naturalmente mais lenta em função do feriado do dia 12 na quarta-feira, isso atrapalha um pouco os embarques, a compra e a venda. Alguns frigoríficos também param de abater nesse dia, então deixa o mercado com a dinâmica um pouco mais truncada quando a gente olha em relação às semanas anteriores. Olhando para a demanda, o mercado interno continua ainda bem travado também, a gente tem visto um maior número de promoções, um aumento da frequência de promoções, tanto no atacado quanto na ponta varejista para tentar escoar essa produção. Nossa referência da carcaça casada aqui no atacado está em 18,66, praticamente o mesmo nível que a gente via nas semanas anteriores, talvez até com 10 centavos aí acima, perto dos 18,50 que a gente via. E pelo lado do mercado externo, o mercado continua relativamente forte, a gente teve um recorde de produção de 203 mil toneladas quando a gente olha para a carne bovina in natura em agosto, 203 mil toneladas também em setembro e os dados de outubro, mesmo que sejam preliminares, mostram também um ritmo forte que faz nós aqui, todo o time da Radar Investimentos, acreditar num bom desempenho para outubro, talvez nos mesmos patamares ou ligeiramente menos, porque a gente tem visto também que o número de contratos firmados para a China tem reduzido a frequência, o que é natural nesse momento, já que a gente se aproxima ao final do ano. Para os próximos dias, a nossa atenção aqui está voltada para a evolução das escalas de abate, que hoje estão mais próximas de sete dias úteis, e também nesse apetite China, que fará toda a diferença nas tentativas de compra da Arroba aqui em São Paulo. Bom pessoal, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, um forte abraço e até a próxima, até mais!